E quem se pronunciou sobre esse encontro aí do Macri e do Bolsonaro? Ah, peraí, acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Vamos fazer um suspense. Quem será que se pronunciou pelas redes sociais? Acho que ninguém sabe. Sobre o encontro dos dois e principalmente sobre essa fala do Macri contra o Maduro foi Gleisi Lula Hoffman, como ela se autodenomina no Twitter, a Gleisi Lula Hoffman, que disse o seguinte, Edgar, esse presidente Macri é uma graça, né? A Argentina derretendo com grave crise econômica, crescimento da inflação, aumento da pobreza, desemprego altíssimo, fechamento de empresas, até saques a supermercados. E ele vem aqui falar mal da Venezuela. É muita cara de pau. Olha, de saque a supermercados, só para pegar um item dos que ela falou, os venezuelanos... Ah, está pior a coisa, né? Sabem bem. Exatamente. Mas aí foi a defesa da Gleisi Almaduro, até porque ela foi uma das parlamentares que foi na posse do presidente venezuelano, né, Edgar? Olha, eu acho que esse diálogo, esse debate de ideologia, ele é saudável, ele confirma, sem ele não existe a democracia, você tem que ter os outros lados, mas a Gleisi, ela parece que ela vive um mundo meio paralelo, um mundo paralelo, assim, né? Inclusive dentro do próprio partido, as pessoas aqui falam assim, não, ela está lá, deixa ela lá, é um cargo que, meu, tem que cumprir o mandato dela frente à presidência do PT, hein, Caio? Olha, é importante lembrar que quando a Gleisi foi à posse do presidente Maduro, ela foi paga pelo PT, né? Isso é fundamental, o apoio institucional do Partido dos Trabalhadores, especialmente porque o PT é o partido que mais arrecada fundo partidário, ou seja, de certa forma, foi o trabalhador brasileiro pagador de impostos que pagou por essa visitinha da Gleisi a uma ditadura. O que ela quis fazer aqui nesse tweet foi criar aquela situação do roto falando do rasgado, sabe, Edgar? Só que, da mesma forma que a gente já falou sobre sofisma ontem, né, sobre aquele raciocínio que produz uma ilusão de verdade, mas que tem uma certa inconsistência, né, que incorre em falácias como a da falsa analogia, saindo da lógica e indo para a retórica, que é um caso de afetação de imparcialidade. Você estabelecer uma comparação entre a democracia e a argentina, ainda que em crise, né, e a ditadura socialista bolivariana, é passar um atestado de mau caratismo, né, sem dúvida nenhuma, assim, só para dar um dado econômico, macroeconômico, o PIB da Venezuela, entre 2013 e 2017, retraiu 37%. Esse ano agora de 2018, a gente está falando numa queda entre 15% e 18% do PIB. Imagina a sua economia retrair 20% em um ano. É um negócio absurdo. A inflação venezuelana, que a gente já noticiou aqui várias vezes, que eu sempre falo mais de 1 milhão por cento, a última atualização é 1 milhão e 600 mil por cento ao ano. A gente não consegue nem imaginar, assim, o que são esses números. Sem falar na fome, né, ela falou de saquear supermercado, é óbvio que os venezuelanos estão fazendo isso, porque é furto famélico, né? Você está num país em que em 2017 a população perdeu em média 11 quilos em um ano, né? E sem falar na parte da saúde, com os surtos de malária, tuberculose e sarampo, que afetaram até as nações vizinhas, como é o caso do Brasil, né? Vale lembrar que é a mesma cepa de vírus que chegou aqui pra gente via refugiados da Venezuela. 10 mil casos suspeitos, 1.700 confirmados e 10 óbitos espalhados por todo o Brasil. E aí, só pra fechar, a similaridade que existe entre Argentina e Venezuela são governos populistas. Só que na Argentina, imagina, o Augusto Nunes, né, ontem estava me ensinando que a palavra argentino já foi adjetivo pra descrever gente milionária. Porque, de fato, a Argentina estava entre as cinco principais economias do mundo até o começo do século XX. Então, assim, depois de anos de populismo, né, principalmente peronista, lembrando que os Kirchner se declaram peronista, houve toda uma decadência, né? Afinal, afinal de contas, né, o populismo, o socialismo, ele dura até acabar o dinheiro dos outros. Na Venezuela, a revolução socialista bolivariana, ela acelerou isso de tal forma que em duas décadas eles acabaram com o país. Mais uma máxima do Roberto Campos, né? A única coisa abundante no socialismo é a escassez. Será que também não tem a ver essa coisa da etimologia que você trouxe, o Augusto te falou, do argentum? Prata. A prata, né? É isso aí. Pode ser associada. É isso aí, começou assim, né? Mas é doido, né? Essa estratégia da igreja. Será que a gente não está entendendo a estratégia por trás disso? Porque as principais lideranças... Eu realmente não estou entendendo. Qual seria? Acho que nem ela está entendendo. Kamikaze, uma estratégia da kamikaze, eu acho. Que até a Luciana Genro, um dos principais quadros do PSOL, vem a público criticar, fazer uma crítica ao governo e ao que acontece hoje na Venezuela. Quer dizer, há alguma coisa aí que a gente não está enxergando. A gente não está tendo capacidade para enxergar, eu acho.